Bom galera, é o seguinte, vocês estão ligados que durante o trailer do GTA 6, tem uma hora que aparece um cara que tá preso numa delegacia, com a cara cheia de tatuagem, o cabelo roxo e tal. Essa é a imagem que vocês estão vendo aí. Esse cara, né, é tudo indica, que é uma paródia de um cara que realmente existe, que é conhecido como o Coringa de Miami. E aí ele fez um vídeo, olhando, falando e tal, falou assim, ah, é, GTA temos que conversar. E depois ele fez mais um, falando e exigindo que a Rockstar dê de 1 a 2 milhões de dólares pra ele. Bom, olha só, eu vou dizer pro nosso querido amigo aí, é que se ele realmente for atrás disso, não vai ser o primeiro nem o último. Mas se, né, empresas de carro não conseguiram processar a Rockstar e ganhar dinheiro em cima dos carros que eles claramente se inspiram, vai ser difícil o amigo aí conseguir. Outras pessoas já também tentaram, e eu acredito que existem várias brechas em direito autoral em relação à inspiração. Porque, assim, não é exatamente o cara. Eles não pegaram o modelo deles, não pegaram a foto dele e transformaram, não. Eles fizeram uma paródia, eles usaram uma inspiração. E eu acredito, não sou advogado, mas eu acredito, né, eu gostaria se tivesse algum advogado aí que conheça esse tipo de coisa, que pegar inspirações baseadas no mundo real para fazer uma paródia é protegido pela lei. Então eu não acho que ele vai conseguir muita coisa com isso. Mas, obviamente, por que não tentar, né? O problema é que se você for para a justiça, você vai gastar um dinheiro com o advogado aí. E olha só que os advogados da Take-Two são brabos, hein? Tô dizendo pela história que a gente já viu o que esses advogados aí fizeram. Então... Tchau, tchau. Obrigado.